Aqui as iscas que eu estou fazendo com o próprio peixe Olha aí galera Aqui galera, os filés aí Do batata que eu peguei Aqui galera, o alho picado Tchau Aí galera Primeiro peixinho aí, a gaiubazinha Conhecido como guaiuba aqui Peixe muito bonito aí galera Vamos soltar ele né Ele cresce bem mais Vamos soltar o bichinho Vai pra vida o bichinho Gaiubazinha, peixe lindo, vai pra vida Tá aqui as iscas que eu estou fazendo com o próprio peixe Estamos aí na pescaria Vamos continuar e ver se sai mais aí Com certeza vai sair mais um peixinho aí Aquele caranguejinho ali A onda vem, mas ele não solta da pedra Ele não tem instinto de atacar Ele só se defende Você pode chegar ali e conseguir tacar a mão nele Ele não vale morder Ele só se defende Aqui a gente conhece como chato né Aranhola Olha aí galera Vou mostrar o que eu consegui retirar agora aí Batata linda aí Aqui tem força Eu vi o abrigador O bicho aqui deve ter mais de meio quilo 600, 700 gramas Isso aqui é o buqueão batata Fugir galera Tentou fugir ele Deu um pulo Mas eu vou pegar ele aqui embaixo aqui galera Vou ser mais ligeiro Vou tentar pegar ele aqui E vou ver se eu consigo aqui Porque ele caiu entre as pedras Meio difícil Mas aí dá certo Vai aqui galera Consegui resgatar Consegui Olha o tamanho do bruto aí galera Esse é bruto viu Budião batata Olha aí galera Mais um monstro viu E um Aqui outro Mais um monstro aí Budião batata É bom esse bicho aqui Vou tirar os filézão dele Vamos já pra casa preparar eles lá galera Tem esses dois aí ó Esses dois monstros aí Que saiu aí Que a gente vai fazer uma moqueca show viu Olha aí ó Mais um ó Mais um aí galera Olha Puxão aí batatão Tirar o filézão dele Olha Olha aí ó E aqui galera Os filé aí ó O batata que eu peguei ó Os filézão show Os filézão bons Aí agora a gente vai fazer uma moqueca ali Show de bola Ó Já tá aqui ó O nosso peixe ó Vou botar aqui um pouquinho de ervas finas né A gente já veio com o temperinho em conta aqui ó Só um pouquinho mesmo Aí botar logo um salzinho também aqui Pouco sal porque Meus filhos tão ali Eles vão comer também Eu vou botar três dentes de alho aqui Cortado grosseiramente mesmo galera Vou botar três dentes Galera ó O alho picado já ó Também galera Duas pimentas de cheiro picado Eu vou botar aqui também ó Olha aí galera Pimentazinha picada também ó Vou botar só uma bandinha ó Olha aí Tem bastante suco nesse limão ó Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Consegui mostrar as pisgadas lá né Tô me virando aqui pra botar um conteúdo bacana aí pra vocês aí Vamos juntos, dá uma força no canal Se inscreve, seja membro Agora tem a opção de você se tornar membro do canal É ajudar E a gente a levar um conteúdo melhor Para você que curte e goste do nosso trabalho Um alô aí para a galera do grupo Crescer no Youtube Do grupo do Sérgio Lima Nosso amigo Canhota Pesca Tem vários amigos aí Lá dos grupos Que estão dando uma força no meu canal Eu agradeço de coração a cada um Fernando Fragoso Pesca Aventura Miro Pesca E é isso aí galera O Miro Pesca ia dar maior valor O negócio desse aqui, né Miro Pesca Tamo junto aí meu irmão Aqui também eu vou botar um Um pouquinho de leite também Vou dar uma refogada Agora eu vou dar uma refogada Botei um pouquinho de leite Eita Suou até a câmera Olha como é que está esse negócio aí galera Olha aí Vou botar logo o outro engreguei Que antes de misturar Que é isso aqui ó Um molhozinho de tomate Deu uma mexidazinha Botei uma aguazinha Agora eu vou deixar baixar mais a água Vamos fazer aquele pirão top aí Para comer com essa Moqueca de budião Budião batata Top Bem fresquinho Pegue na hora Olha aí galera Resultado aí Da nossa moqueco Com um pirãozão Agora olha aí Vocês gostam disso? Gostam? Tu quer comer um peixinho Mais um pai? Olha isso aí galera Olha isso aí ó Top de verdade Maravilha Maravilha Vamos esperar aqui Inspirar só um pouquinho né Para os meninos comer É só o de bola É só o de bola É só o de bola fácil